Olá, bom dia! Eu sou Filomena Bernardo, para mim é um enorme prazer poder participar nesta 2ª edição do Congresso Hispano-Americano de Micropigmentação, a ser realizado em Madrid de 3 a 7 de novembro. Vou-vos falar sobre as minhas técnicas específicas para sobrançalhas masculinas. Durante o Seminário Científico de 3 a 5 de novembro, irei apresentar durante duas horas os métodos e técnicas passo a passo, assim como em vídeo, demonstração e modelo também. Nos dias 6 e 7 de novembro, terá a oportunidade de assistir à minha Master Class Teórica, onde pode praticar em papel ou látex a minha técnica exclusiva para sobrançalhas masculinas. A minha experiência nesta área já vai de longos anos. A dermopigmentação, para mim, é algo extremamente importante para a imagem. É possível mudar a imagem de uma forma natural, de uma forma discreta. Já há alguns anos que venho a desenvolver técnicas e procedimentos específicos para o rosto da espelha. E são técnicas distintas daquelas que, de facto, eu uso a rostos meninos. Na realidade, nós estamos muito mais habituados em que a procura deste tipo de procedimento seja uma procura, maioritariamente, da parte feminina. No entanto, cada vez mais, os homens procuram esta técnica, uma vez que também estão mais preocupados com a sua aparência, com a sua saúde e, de uma certa forma, com o seu bem-estar. A dermopigmentação masculina tem uma série de vertentes que nós podemos, sem dúvida, minimizar os efeitos colaterais, como é o caso de pós-tratamentos de quimioterapia, como é o caso das alopécias. A beleza, a estética e o bem-estar andam de mãos dadas. Vai ser um tema extremamente interessante. Por isso mesmo, marque já na sua agenda, dias 3 a 7 de novembro, em Madrid. Espero por si. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto